Chegou a hora da gente aprender uma receita novinha, gente. E hoje a comida é fitness, ó. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, ainda mais agora que a gente está nessa fase, né, de tentar manter o peso e levar uma vida mais saudável. Pega papel e caneta pra aprender a receita aqui, ó, juntinho comigo. A gente sempre diz pra vocês a importância de se manter saudável, né, gente? Mas às vezes complica, porque a gente está tão acostumado a seguir as mesmas receitas, com os mesmos ingredientes, mas hoje a gente vai descomplicar. Eu e a Amanda Funayama estamos aqui no Espaço Gourmet da Porto Belo Shopping e a gente vai te ensinar uma receita completa, uma refeição completa, né, Amanda? Isso. Super fácil de fazer e super saudável. Super saudável, super prática, rápida e barata. Olha, gente, o que a gente vai fazer então, Amanda? Ó, primeiro a gente vai ensinar vocês a fazer um arroz de couve-flor. Um arroz low carb, que você vai usar ele no lugar do arroz, pra acompanhar um estrogonofe funcional, de frango, que eu vou ensinar a fazer também. Legal. Vamos falar então pro pessoal primeiro o que a gente vai usar para o arroz. Para o arroz, nós vamos utilizar meio maço de couve-flor, vamos utilizar azeite, alho e sal, só. Legal. Vamos falar também já do estrogonofe? Vamos. Daí pro estrogonofe, nós vamos utilizar 400 gramas de frango, meia cebola picada, molho de tomate natural, iogurte natural e champignon. E champignon. Legal. Então a gente vai fazer por partes, como a gente também faz em casa. Vamos começar pelo arroz? Vamos. Primeira coisa, pra gente cortar a couve-flor. Aqui eu vou usar um processador, mas se você não tiver esse processador na sua casa, você pode utilizar o liquidificador, só que daí você vai colocar em quantidades menores, e ir batendo e triturando na função pulsar, ou então você consegue fazer ele até no ralador mesmo, pegando e ralando. Essa é o que dá mais trabalho, mas se você não tiver, não tem desculpa. Então aqui no processador é o mais fácil de fazer, a gente só coloca aqui. Aqui tem meio maço de uma cabeça grande. Super rapidinho. Já triturou? Já triturou. Daí ele vai ficar mais ou menos assim com essa pequenininho tudo, e daí a gente vai refogar como se fosse um arroz. Igualzinho. Igualzinho, como se fosse um arroz. Só que ele vai demorar menos, né, Amanda? É, que daí é se você não acrescentar água pra cozinhar tudo certinho. Olha só os truques, hein, gente? É assim, quem gosta dele mais cozidinho pode até pôr um pouquinho, mas eu gosto dele mais crocante. Tá. Então vamos lá, colocar só um pouquinho de azeite. E o alho pra dourar. Daí o alho douradinho, a gente vai acrescentar a couve-flor. Eu acrescento só um pouquinho de água. No fundo. Daí você pode ir deixando ele, dando uma refogada aqui. Daí acrescenta um pouquinho de sal. Você tá usando sal rosa, né? Sal rosa. Que é mais saudável. Uhum. As trocas que a gente comentou no começo. A gente pode deixar ele tampado um pouquinho, daí ele termina de chegar. Rapidinho. Uns 4, 5 minutinhos, mais ou menos. Uns 4, 5 minutinhos no máximo. Ele já tá pronto. Ele já tá pronto. Bom, vamos esperar então, já já a gente volta. Bom, então o nosso arroz está pronto, já manda. Está pronto. Passou 5 minutinhos, ele secou. Então agora nós vamos reservar ele e vamos pro estrogonofe. Vamos lá então. Como a gente viu, o arroz é bem como a gente faz em casa mesmo, né? Só vai mudar o arroz pela couve-flor e é bem mais rápido. E agora o estrogonofe? Também é mais ou menos do jeito que a gente é acostumado a fazer? É, do jeito que a gente tá acostumado a fazer, só que daí eu escolhi ingredientes mais saudáveis. Vamos lá então. E aí vamos aqui para o azeite e refogar a cebola. Daí deixa eu dar uma douradinha. Daí dourando um pouquinho a cebola, a gente acrescenta o peito de frango, cortado assim pra estrogonofe. E a gente vai refogar ele. Deixa ele um pouquinho aqui desse lado e depois dá uma mexidinha. Bom, então o nosso frango tá quase cozido já? Isso. Daí ele tá cozido. Pode ver que eu não vou deixar secar toda a água pra ele ficar suculento no meio. Olha, ele já tá cozido. Eu só dou uma cortadinha aqui, eu já vejo que ele tá cozido no meio. Então daí eu coloco o molho de tomate. Esse molho de tomate eu mesmo fiz, ele é natural. Ele só tem tomate, colorau, daí tem ervas. E já tá com sal. E ele já tá com um pouquinho de sal. Ele já tem um pouco de sal rosa e tem um pouquinho de pimenta também. Aí tem o alho também aqui, né? Já tem o alho e tem cebola também no próprio molho. Daí ele fervendo assim, a gente acrescenta o champignon. Quem não quiser o champignon, por ser conserva essas coisas, dá pra comprar o cogumelo fresco também, cozinhar ele e fatiar pra usar ele no meio. Daí a gente deixa ele dar uma cozida. O sal aqui eu vou colocar bem pouco, porque esse molho de tomate que eu faço, ele já é com sal. Então aqui a gente vai pôr só um pouquinho mesmo. Desligando por último, nós vamos substituir o creme de leite, que é cheio de gordura, por um leite, por um iogurte natural. Legal. Daí você pode usar até a versão desnatada dele, que vai ter menos. Também tem menos. Ou às vezes você mesmo pode fazer em casa. Daí depois de desligado, você dá uma mexida. E fica pronto o seu estrogonofe. Olha, gente, super fácil, super rápido. Mas agora a gente vai servir, porque eu quero experimentar. Bom, gente, então a nossa refeição completa aqui, super saudável, super leve, já tá pronta. E eu vou experimentar. E o melhor de tudo, eu acho, né, Amanda, é a gente saber que tá comendo algo saudável, uma coisa que vai fazer bem pra gente, né? É, algo saudável, com baixo carboidrato. Ideal pra quem quer perder uns quilinhos e se alimentar bem. Hum, muito bom, gente. Uma delícia. Porque às vezes a gente pensa que pra comer saudável tem que ser só comer salada, só comer fruta, e não é isso, né, Amanda? Não, tem que usar a criatividade na cozinha. Você pode usar e abusar disso. Ah, eu gosto tanto de estrogonofe, faz dessa forma. Gosto tanto de um macarrão, a gente já te ensinou também a fazer um macarrão de vegetais, de legumes, né? Isso. Então, gente, não tem desculpa, tá? Pra se manter saudável aí nesse ano de 2017, né, Amanda? É verdade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. E eu vou ficar aqui, né, gente, não vou perder esse prato aqui, delicioso. Vou ficar aqui experimentando e a gente fica por aqui. É a Amanda que cuida da minha alimentação. Realmente é bom e saudável. Tchau, tchau.